Sim Ela, ela fode pra caralho, ela, ela do serrão Ela fode bem, ela, ela do serrão Ela só tem exigado pra me entender é muito bom Abusada Vinícius Cavalcante Aqui no cerro Vem dar o procetão Aqui no cerro Me bota, me bota de quase Só piroca Toma que toma, toma que toma Bota, bota na verde Toma que toma, toma que toma Só piroca dão Faz carinho na piroca Faz carinho na piroca Vou botar a tua mamã Bota na tua mamã Atras do caminhão Outra do caminhão Amém do Beco beco Do Serrão Beco do Serrão Eu, eu, te foda O DJ Skar Ele, ele, te foda Hoje eu quero, se foda Hoje eu quero, se foda Eu foda o escurinho Vou levar ela lá pro beco Fica de quatro no beco Fica de quatro no beco Que a tropa vai te empurrar Vai, vai, DJ Skar Vem, 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 me empurrar O DJ Skar Vai, 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 porra Esse é o DJ Skar Esse é o cara que vai comer tua tcherequinha novinha Se assusta não, hein Aê E a tropa do serrão E da lama pra do sonho É o pinto